Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Beleza, essa fase aqui é maravilhosa. Fase das línguas de véia. Ho ho ho! Você viu esse tirinho, moleque, ó? GG. Tô bem de mira aqui com as maçãs, velho. Obrigado aí, Ricardo. Valeu pelas cocas, mano. Tamo junto. Aqui não alcança ele. Tá, essas molas aqui, ó. São meio trolls. Às vezes você pula mais alto nelas, às vezes não. Eu não entendo muito bem como funciona isso. Beleza, é só essa parte mesmo. Ô safado. Essa língua da minha vizinha, eita. Eita! Não vou nem discutir, não vou nem perguntar. Vamos lá. Mosquei, vai, pisei em falso. Ô cacilda. Ah, tem checkpoint sim. Achei que não tinha essas fases. Imagina você aqui sem capa, velho. Eu vou tentar passar sem capa aqui, mas eu... Não, fones. Desisto. Não vou tentar passar sem capa, não. Opa. Quase. Hum, hum, hum. O Reaster é muito louco, velho. É um clássico do Mega Drive. O jogo da estrela, né? Não joguei quando era criança, não. Mas eu joguei depois que eu fiquei um pouquinho mais velho. Por indicação de algumas pessoas, e realmente ele é bem legal. Será que eu peguei todos os diamantes? Porque essa é a última fase do gênio. Agora eu não sei. Se eu não peguei todas, eu devo ter esquecido uma. Mas acho que eu peguei. Ou eu esqueci uma, vamos ver. É, peguei todas mesmo. Ok. GG. Beleza? Próxima partida. Tá, essa é a fase que não tem no filme, que eu falei pra vocês aí. Com a ajuda do gênio e do tapete mágico, Aladdin escapa da Caverna das Maravilhas e voa de volta para grabar. Infelizmente, o Abu não consegue se sentar direito e ele voa através do tapete e voa pra cima de um deserto. Quando o Aladdin desce pra resgatá-lo, ele descobre que o Abu desapareceu dentro das ruínas de uma pirâmide antiga. Então, essa parte já não tem no filme, galera. Essa parte não tem no filme. Obrigado aí, JS. Valeu aí pelo sub. Aladdin decide entrar na pirâmide e achar seu amigo. Então, agora a gente tem que achar o Abu. Eu odeio essa fase. Eu detesto essa fase, porque essa fase tem muitas partes que o Aladdin não consegue agarrar nas beiradas. Tipo assim, ó. Por causa da areia. Então, velho, eu odeio essa fase. Eu já disse que eu odeio essa fase? Essas partes que tem areia caindo, ele não consegue se agarrar na quininha, obviamente. Gente, faz sentido, mas não deixa de ser uma porcaria. E eu não gosto disso. Tá, eu acho que aqui tem um bizurinho, né? Aí eu sinceramente caguei pra esse bizurinho. Ó, isso aqui cai. Esse safado tá aqui. Eu não sei o que esses caras tão fazendo aqui dentro da pirâmide, mas beleza, né? Beleza. GG, meus queridos. GG. Por isso que aqui eu prefiro sempre manter, sempre me manter aqui em cima. Pra não dar ruim, velho. Se der ruim, vai dar péssimo. E ainda por cima dessas areias... Olha o aboi. Por que você correu, bichão? É, porque essas areias aqui, mano, elas também te levam pro lado. Então, não é recomendado vocês fazerem nada quanto a elas. Então, tomem muito cuidado. Tentem ficar nelas o menos tempo possível, velho. Ó, aqui tem uma rota por cima que eu sempre vou nela. Fala, Arthur. Obrigado pela coquinha. Eu não tô crendo no que eu tô vendo. E aí, Tatá? Gatona maravilhosa. Como é que você tá? O que você não tá crendo? Agora eu buguei. Ô! Calma. Quase, quase, quase! Pode mandar à vontade, Ricardo. Eu agradeço de coração, mano. Não! Ainda bem que aqui dá pra se pendurar, senão eu já tava morto. Esse jogo é bom demais, Tatá. É maravilhoso. É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, exceto quando eu morro. Aí, quando eu morro, não se torna mais o melhor jogo de todos os tempos. Aí não rola. Aí não rola, né, jogo? Aí não rola. É, fê. Obrigado, Valmir e Ricardo. Valeu pelas cocas, mano. Tamo junto. Vamos com calma aqui. Obrigado aí também, Moisés. Valeu, meu querido. Agora esses morcegos de areia, eu nunca vou entender, velho. Eu nunca vou entender. Quer saber? Eu vou mandar se lascar essas cobras. Eu vou embora. Eu não sei por que eu ainda tento pegar esses diamantes vermelhos. É porque dá vontade, velho. Dá uma certa vontade de você pegar esses diamantes quando você vê. Não é culpa minha. Olha isso, velho. Como você não vai querer pegar tudo isso, cara? Obrigado aí também, Pedro. Seja bem-vindo. E obrigado pelas coquinhas. Se a plataforma cair, se eu já tava morto também. Boa, passando. Nossa, obrigado, Pamu. Tamo junto. Valeu. 20 coquinhas, velho. O que o filho do Cris do Bizourinho faz, então? Ele te leva pro bônus, mano. Ele te leva pro bônus, tá ligado? A gente já passou por alguns bônus aí na primeira fase. Nas primeiras, né? E o bônus ele pode te dar várias coisas. Pode te dar vida. Pode te dar coração. Pode te dar dinheiro. Mentira, dinheiro não. Mas, que engara, né? Ah, cai no espinho mesmo, Aladdin. Não tem problema. Tô com bastante vidinha, ponto exemplo. É, então tá todo o céu desses, cara. Nossa, comeu desses malucos, velho. Putz, grego. Meu Deus! Ah, esses malucos aqui são piores ainda, velho. Esses que tá com a espada são muito chatos. Ah, esqueci. Esse é o chefe mais difícil do game, galera. Presta atenção. Passou. É um mini-chefe. É só pra tirar o abu do bagulho. Acabou. Terminamos a fase da pirâmide. Obrigado aí, Ricardo. Pelas cocas, mano. Tamo junto, meu bicho. Meio-dia aqui é ainda 11 horas, mano. Aqui não é meio-dia não, mano. Nossa. Esqueci cinco aqui, velho. Isso é louco. É porque eu odeio explorar essa fase, então eu nem faço questão. Ah, até a fase do tapete. Usando um dos seus três desejos, Aladdin faz o gênio transformá-lo num príncipe. Obrigado, paradoxo. Tamo junto, né? É, numa caravana, numa roupa linda. Aladdin, agora o príncipe ali. De agravar. Volta. Volta. Como príncipe, ele agora pode tentar conquistar a mão da princesa. Em casamento. Crianças e adolescências, tirem suas roupas. Quero ver quem vai entender a referência. Quem entendeu essa referência aqui? Por favor, fala no chat. Eu não quero ser o único, não. Pronto. A fase mais zen do jogo. A fase mais tranquila. A fase mais bonita. E essa fase não tem como você morrer, tá ligado? Só tem como você voar e a cena do filme lá, que eu acho muito legal. Eu canto bem demais, eu sei, gente. Eu vou fazer um canal de música ainda no YouTube. Obrigado aí, paradoxo. Tamo junto. Aqui eu sempre esqueço um diamante e o outro, velho. Tipo esse. Quase que esse aqui. Eu conheço a referência. Você conhece, né, Larsa? Obrigado. Eu não sou o único que conhece a referência do crianças e adolescentes tirem suas roupas. O que é bizarro, velho. Tá beleza. Eu não vou discutir. Só vou... Só tô citando fatos aqui. Se vocês quiserem eu explico pra vocês, mas... O bagulho é louco. Aqui é só vocês pegarem diamante. Que aleatório, né? Tem uns diamantes voando no céu. Que coisa maravilhosa. Ai, não! Quase perdi um. Será que eu pego todos aqui? É, perdi um. Sempre. Pelo menos eu peguei um coração a mais. Então eu já tô feliz. É do desenho. Na verdade, vou explicar pra vocês na próxima fase. Porque a próxima fase é meio maldita. Pelo menos isso vai distrair um pouco. GG. Terminou. Passinho. Eu acho que eu esqueci um ou dois. Se foi só aquele, mas talvez tenha passado outro que eu não vi. Então... Ou um ou dois. Realmente foi só aquele lá. Quase platinei. Droga. Bom, aí aqui, gente. Aí dá ruim, né? É a parte que dá ruim. Aí o Jafar pega. Acaba com o Aladim. Acaba com o Aladim. Pega a lâmpada. Vira o maior feiticeiro do mundo. Pega a Jasmine. Transforma o palácio. E agora a gente tem que resgatar todo mundo. Tá ligado? Foi o Aladim ou o Gênero que falou isso? Relaxa. Já vou chegar lá, Lars. Foi o... Foi o Aladim, na verdade, né? Supostamente. Nossa, olha essa cara do Abu, velho. Olha essa cara do Abu, gente. Com a ajuda do Abu e do Tapete Mágico, o Aladim volta para gravar. Pronto para batalhar com o feiticeiro do mal, Jafar. Vambora. E essas são as últimas fases. Acreditem, se quiser, esse jogo é bem curtinho. Obrigado, Wimer. Tamo junto. E salvar a Jasmine. Exatamente, Lars. Deixa eu explicar pra vocês agora essa do... Crianças e adolescentes tirem sua roupa, tá ligado? Porque isso é bizarro, velho. No filme... No desenho, né? No Aladim mesmo, da Disney. No filme. Naquele trecho lá que o Aladim tá com a roupa do príncipe ali. E ele tá pra chamar a Jasmine pra uma volta no tapete. Tem um trechinho lá que você pode ouvir umas vozes no fundo. É tipo o Aladim cochichando, tá ligado? Acho que com o tigre. Com alguém. Eu não lembro, cara. Ele tá cochichando com alguém. Não lembro se é com um gênio, se é com um abu, com um tapete. Mas ele tá cochichando. Aí, se você parar pra ouvir, ele supostamente fala... Crianças e adolescentes, tirem sua roupa. Mas passa, tipo, muito despercebida. Mas se você ouvir várias vezes, você vai perceber, tá ligado? Velho. É bizarro. É bizarro. É uma mensagem subliminar aí que descobriram uns anos atrás. Não... É que assim, realmente, se você ouvir o áudio, ele fala muito baixo. Ele fala muito... Tipo... Mas se você prestar atenção, parece que é isso mesmo. Agora, por que que eles colocaram isso no filme? Não sei, né? Ou, simplesmente, ele pode... Ele tá falando outra coisa. Take off and go, tipo... Ô, toma, seu trouxo, Iago. Idiota. É... Então, é basicamente isso, galera. É uma mensagem subliminar bizarra no filme do Aladdin, que, né? Isso na versão em inglês, obviamente. Não é na versão em português, não. Na versão em inglês. Ah, agora você vai morrer do fogo, seu otário. Sempre quis te matar assim. Você eu mato na quicada, porque você me irrita demais e eu não tenho paciência. É... Procurem lá depois, é... Coloca no Google. Crianças e adolescentes... Ou coloca mensagem subliminar aladinha. É melhor vocês colocarem isso pra não poluir o histórico do Google de vocês, crianças. É... Mas procurem mensagem subliminar aladinha. O bagulho é bizarro. Ai, ai. Tô de olho nas vidas, mano. A gente tá com o arsenal cheio. Acho que a gente já não morre mais. Só se eu cair em algum buraco. Melhor eu não falar esse, né? Mas essas já são as últimas fases. É muito curto, gente. Eu falei que era curto esse jogo. Pegamos coração. Maravilha! Que coisa gostosa, velho. Que coisa gostosa. Fazer um refiozinho básico. Oxe, a música é diferente. Entendi. São vários filmes da Disney. Tem missagem subliminar. Tem no Rei Leão. Que a galera especula se no Rei Leão aparece uma palavra sex ou SFX, tá ligado? A galera debate isso até hoje, velho. Porque os produtores realmente falaram que tem uma coisa escrita ali, mas é SFX, não é sex. Sei lá. Esse F aí tem uma perninha, tá ligado? Procurem lá, galera. Eu era fascinado em mensagem subliminar. Eu procurei já muito a respeito. Eu ficava virando noite. Eu ficava em choque também dos bagulhos que eu via. Era da hora demais, mano. Obrigado a Evitei Lartes. Valeu pelas cocas, meus queridos. Tamo junto. Oxe, eu tô com dois carações a menos. Ué. Aqui, obviamente, porcaria nenhuma. Aqui, a gente inverte o caminho da plataforma. Não sei não, hein, Tatá. Pra mim, pode ser qualquer coisa. Se bem que a galera que fala que a Disney é satanista, não sei o que. Aí a galera já tem probleminhas, tá ligado? Aí a galera já não... Né? Ô, caramba. Tá, agora eu acertei aqui. Valeu, JS Gaming. Obrigado pelas cocas, mano. Tamo junto. É o projeto sionista do Walt Disney. Ah, nossa, esse chefe aqui, bicho. Ah, esqueci um diamante lá, mas beleza. Esse chefe, eu lembro que ele é meio chato, velho. Ainda bem que eu vim com o arsenal cheio aqui, bicho. Acabar com a bunda dele. Esse chefe tem uma parada muito bizarra. Eu vou pausar por alguns segundos. Eu vou esperar vocês verem o que pode ser. Falem uma coisa extremamente explícita nesse cenário, nesse chefe em geral. O que vocês veem? Uma coisa muito adulta, eu falo pra vocês. Manos. Eu não vou nem falar o que é. Eu não vou nem falar nada. Só cheguem nas suas próprias conclusões. Obrigado aí, Moisés. Mas tem uma coisa muito explícita nesse chefe, velho. Depois que me falaram, eu nunca mais consegui desver isso, velho. Aqui, ó. Só você pular no bastão do Jafar e ir acabando com ele. Obrigado aí, Tigo. Acertaram. A galera acertou na mosca aí, velho. Acertou no mosquito, mano. Aqui é só você pular na cobra e pular nele. Não tem muito segredo, não. Aí você fica no cantinho. GG. Mas quando ele tá com os bichinhos é chato, mano. Tipo agora. Porque ele vem junto, tá ligado? Aí atrapalha um pouco o rolê. No geral, acho que você não vai ter tanto problema. Pronto. Melhor ficar quieto. Nossa, obrigado, Tigo. Doou um monte de coquinha, velho. Valeu, meu querido. Tamo junto, velho. Tamo together, mano. Ô, bicho escroto. Pronto. Só matar os dois no meio. O resto do espaço já fica livre pra você. Mas aí você tem que correr pra caramba aqui. Opa, quase. Joga galinha num vaso. Tanta coisa pra atacar. Pois é, né, mano? É pular na cobra. Vocês levam tudo por trás também. Vocês estão tudo safadinhos, hein? Seus safadinhos. Já me lasquei, já perdi um hit que eu poderia dar nele. Eu acho que era o último, inclusive. Ô, para de estar com essas galinhas, velho. Oxe. Pronto, era o último mesmo. Ô, safadinho. Uhum. Sei, sei, tá, tá. Esse é do Super Nintendo? É do Super Nintendo, sim, Lars. Sem falar que os leões são primos no primeiro filme. Tecnicamente, não, né? Porque a Sarabe não é a irmã da mãe da Nala. Eles não são primos. Eu acho. Até onde eu lembro, não. Ó, Final Battle, galera. Batalha final aqui. Que é o gênio versão cobra, bicho. O gênio, ó. O Jafar versão cobra. Versão gênio, versão cobra, né? Bugui. Obrigado aí, Isaacs, pela coquinha. Tamo junto. Beleza, esse chefe aqui é ridículo de fácil. É ridículo. Nada pode atacar ele, exceto um pulo na cabecinha. Então, você tem que quicar na cabecinha da cobra. Ai, meu Deus. Fala aí, Saber. Seja bem-vindo, meu querido. Você por aqui, mano. Que honra, velho. Você acomode aí que a gente já tá zerando, mano. Mas você acomode a vontade. Quica na cabeça da cobra. Isso, delícia, cara. Acho que dá pra quicar outra, não. Não dá. Eu acabei de ver. Eu juro que não foi proposital a gente ter pegado 69G. Mas eu juro que não foi proposital. Mas, enfim. Já no chefe na, é curtinho o jogo. E é o chefe na ridículo. Diferente do outro, do de Mega Drive, que é o demônio. Esse chefe é extremamente fácil. Já matei. O chefe de Mega Drive é extremamente difícil, tá ligado? Então, sei lá. Que carne é cabeça da... Aqui a gente gasta todas as maçãs. Vamos fritar umas maçãs. Pra gente comer depois, que vai ser tudo uma delícia, meus queridos e minhas queridas. Ah, é. Só que não acabou. Tomar uma mordidona de cobra, velho. Ficou infectado pelo Venom e morreu. Ah, tá. Tá explicado agora. É verdade. Simba chamada de tia. Ah, mas deve ser na amizade, né? Eu tenho várias tias também, que são tias na broderagem. Não necessariamente de verdade. Então, sei lá. E aí tem a cena final do filme, né? Que o... O gênio é um ser todo poderoso dentro de uma lampadazinha. E daí... Lascou, né? Ah, não. É agora que ele se transforma num gênio. É verdade. Primeira cobra, depois é o gênio. E aí o gênio se lasca porque não pode fazer porcaria nenhuma. Porque fica na... Né? Na lampadazinha. Bem que poderia ter um chefe final do gênio, né, velho? Alguém deveria fazer um hack do Aladdin de Super Nintendo e botar esse chefe no final. Seria épico, mano. Olha que maravilha essa animação. Se lasca o bicho. Eu gosto bem mais desse jogo por contar a história do que a versão de Mega Drive. Esse jogo faz de uma forma mais interessante. Uma animaçãozinha, desenhos mais bonitos. Eu acho mais legal. Desculpe que eu menti pra você sobre sendo um príncipe. Eu sei que você precisava fazer por causa daquela leis idiota. Tem uma cena cortada do Rei Leão. Qual cena, Lucas? Aí o Aladdin vai fazer o terceiro pedido que supostamente transformaria ele num príncipe. Mas ele fala que ele não pode fingir sem alguém que ele não é. E aí ele deseja a liberdade do gênio, que é a coisa mais bonita de todo filme. Ah, essa cena sempre me lembra o Robbie Williams. Já bate aquela bad de leve, tá ligado? Obrigado, Eilard. Tamo junto, meu querido. Ai, caralho. Ah, eu consegui passar de primeira a fase da lava. Tá incrível que pareça. É, fala, diáloga, diáloga, né? Ah, é fácil assim, né? O sultão chega e muda a lei. Acabou. Aí agora pode casar. Pronto. Então se o Aladdin desejasse virar um príncipe, o gênio ia se lascar, basicamente. Olha que maravilha, que maravilhoso. Aí, GG. A melhor coisa dessa cena é o boné do Pateta. Eu morro de vontade de ter esse boné, desde que eu era criança. Era do Scar... Ah... Ah, acho que eu já vi essa cena. E foi recente isso. Não foi muito tempo atrás. É, agora o jogo ele mostra umas cenas aí. Nossa. Aladdin tá no modo speedrun, hein, bicho? Ó. Bicho tá louco, mano. Obrigado aí, Home Gamer. Pela coquinha. Olha. Bora pra Disney e tu compra um desse. Essa é a ideia, Tata. Mas vamos ver como serão as coisas daqui pra frente. Vamos ver como serão as coisas daqui pra frente. Logo menos, novidades poderão surgir. Nossa, aí parece que o Aladdin soltou um peidão, mano. Nossa, eu falando besteira. Bom, esse foi o jogo, galera. Esse foi o jogo maravilhoso. Sensacional. Sem palavras, velho. Valeu aí pelas coquinhas, David. Tamo junto. Gente, eu já cansei... Eu realmente perdi as contas de tantas... Quantas vezes eu já zerei esse jogo na minha vida. No canal eu acho que eu zerei uma ou duas vezes, mas eu faço questão de zerar de novo porque ele é maravilhoso, velho. Agora é eternizado em série também, né? Tanto no Animo quanto no YouTube, porque isso será postado em série. Você tá vendo isso no YouTube? Parabéns. É nóis. Mas esse jogo é épico. Nossa, olha esse Aladdin todo contorcido, velho. Pra essa menina do exorcista. Obrigado aí, Vitei, Moisés. Valeu, meus queridos. Obrigado pelas cocas. E tenha um bom dia aí, Vini Lovecraft. Mas isso aqui foi épico, velho. Até que a gente fez uma boa run do jogo. Tiveram algumas mortes, mas tiveram algumas fases que a gente foi até que bem. Inclusive a fase do fogo lá. A gente conseguiu pegar todos os diamantes sem morrer. Então eu fiquei orgulhoso com essa run aí. Bem bacana. Obrigado aí, Moisés. Valeu, mano. Tamo junto. Esse jogo poderia ser maior, né, velho? Poderia ser maior esse jogo. Special thanks, Capcom, Staphs e você. You are a great player. Então pegamos 54 gemas. Maravilha. Obrigado, Lucas, Mau, Guilherme, Vini Lovecraft. Obrigado, minha gente. Obrigado de coração, mano. Esse frame aí é o melhor, bicho. Esse frame final aí eu acho fantástico, velho. Deixa eu passar primeiro. Aí, ó. Dá um zoom out ali pro palácio. Abre o plano. Maravilhosamente. Widescreen. E aí, fechou, minha gente. Não posso esperar pra ver o live action desse jogo. E voa um besouro ainda. Enfim, GG, gente. Zeramos aí o Aladdin Super Nintendo. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi maravilhoso. Apesar de ter sido curto, mas o que é bom dura pouco, né? Então, tamo aí. E aí, ó.